Fala pessoal, Anderson Fernandes por aqui, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre dicas práticas pra você ser mais estratégico na produção do seu conteúdo. E a estratégia é fundamental, porque se você realmente não pensar estrategicamente, você vai produzir conteúdos aleatoriamente e isso vai impactar em você se perder nos resultados. Então, vamos pensar estrategicamente? Então acompanha essas dicas aí, mas antes de mais nada, já deixa o seu like pra que você não esqueça depois, tá bom? A primeira dica é você pensar fortemente quem é o seu público, conhecer quem é o seu público. Talvez você não tenha somente um público, mas você precisa sempre falar pra um público. Então, por exemplo, imaginar que você tem alguns segmentos diferentes que você atue, e aí uma hora você vai falar pra aquele segmento, outra hora você vai falar pra aquele outro segmento, mas você vai falar pra aquele segmento, você não vai falar pra qualquer um, você não vai falar aleatoriamente sem ter um foco. E quando você não tem o foco pro público, você desconecta. Porque, por exemplo, é o seguinte, ó, se você fala, por exemplo, sobre um determinado assunto, e de repente você falou sobre um outro assunto pra um outro público, aquele público que tá acompanhando, ele pode não se conectar com aquele assunto, mas ele sabe que existem outras verticais de assuntos que você fala que se conecta com ele. Agora, quando você fala somente de modo genérico, você acaba se perdendo. Ou, se você muda completamente a sua estratégia de conteúdo, mostrando que você não tem clareza de quem é o seu público, também você se perde na estratégia. E isso acaba te prejudicando. Eu vejo isso muito acontecer, é quando, por exemplo, ali um contador, ele começa a fazer conteúdos lá para um determinado público, depois ele percebe que tem muitos contadores que estão seguindo ele, e ele começa a falar para contadores. E aí ele se perdeu na estratégia, porque ele estava falando para o público de empresários, e de repente ele começa a falar para contadores e se perde. Não tem problema nenhum você ter um tipo de conteúdo para contadores, mas você precisa ter um perfil alinhado para isso. A Tactus está muito claro. Tactus tem um público da Tactus, Anderson Fernandes tem um público do Anderson Fernandes. Está muito claro, não se mistura as coisas. Então, se você é uma pergunta para um público errado, no lugar errado, você vai ter um direcionamento para que você procure o público no lugar certo. Então, se perguntar alguma coisa que é da Tactus no meu Instagram, vai ser direcionado para você ter essa resposta lá na Tactus. Porque eu tenho muito claro quais são as respostas que eu dou dentro do meu público e a mesma coisa com a Tactus. Bom, vamos à segunda dica. Você conduzir os seus conteúdos para que leve as suas soluções, os seus produtos contábeis. E eu vejo muitas vezes, às vezes tem gente que fica só topo de funil, né? Só fica produzindo conteúdo de topo de funil e não consegue, por exemplo, aprofundar mais os conteúdos para uma solução. E às vezes não faz uma call to action específica para oferecer uma ajuda mais privativa, né? Que é justamente onde você consegue converter. Isso é importante. E quando você erra nesse sentido, você realmente tem problemas. Por quê? Porque você produz, 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 mas você morre na praia, você não consegue converter o cliente. A gente converte muito o cliente através dos nossos conteúdos, mas nós sempre damos ali, claro que não são todos os tipos de conteúdo, mas a gente sempre pensa estrategicamente quais são os conteúdos que são alinhados com uma solução. Então, às vezes a gente está falando para o topão de funil, mas a gente tem muitos conteúdos estratégicos. Esses conteúdos estratégicos, eles são muito bem pensados. E nós fazemos, às vezes, uma estratégia mais complexa para isso. Conteúdo vira, depois, um conteúdo escrito, um conteúdo de vídeo vira um conteúdo escrito, que depois vira uma campanha de marketing, e por aí vai. Vira um processo de distribuição, e por aí vai. E aí, quando a gente vai fazer a distribuição, a gente, inclusive, escolhe as etapas que aquele público está em determinado processo dentro da jornada para poder definir claramente como fazer essa distribuição. Essa foi a segunda dica. A terceira dica é você ter uma linha editorial em relação aos seus conteúdos. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, que não existe uma congruência editorial. Quando você se perde nessa linha editorial, as coisas ficam meio soltas. Você não... Parece que não tem um processo pensado, organizado, as suas ideias não são organizadas. O que eu busco fazer, por exemplo, dentro do meu Instagram? Eu busco ter uma linha editorial muito clara para contadores, para empresários contábeis, para aqueles que estão iniciando o processo de jornada empreendedora e tudo mais. Mas eu não fujo, né, desse público, e, ao mesmo tempo, eu não fujo dessa linha editorial para esse público. Então, por exemplo, não é foco meu falar para estudantes quando, por exemplo, está numa fase muito inicial do processo de estudo, né? A pessoa acabou de entrar na faculdade e aí eu não vejo, por exemplo, que eu tenha uma linha editorial que conecta com esse público. Mas eu falo para o estudante que já está numa fase final e que pode se tornar um empreendedor para já aguçar, por exemplo, ali dicas, ideias para ele poder empreender na contabilidade. Então, você precisa ter um alinhamento em relação a isso. Estabelecer a sua linha editorial é fundamental para você ter sucesso. E aí, a questão da próxima dica é você pensar nas diferentes etapas do seu funil. Então, você tem conteúdos que eles se conectam com quem está no começo de um processo ainda de conexão com a sua marca, fazer ainda um funil, fazer ainda um conteúdo para você trabalhar a questão do brand mesmo. Existem conteúdos, por exemplo, que levam ao processo de decisão, como eu já falei. Então, a pessoa, por exemplo, ela tem lá uma call to action específica para que ela possa solicitar uma proposta, mas também existem conteúdos que ajudam no processo de conversão. E aí, você olhar para esses conteúdos também é essencial. Porque muitas vezes, por exemplo, o nosso lead, ele se depara com uma dúvida específica quando ele está no processo de conversão ou quando ele já virou cliente. E aí, você acertar esses conteúdos para esse público também é fundamental. Tem gente que está só focada em produzir conteúdos que geram muita visualização, mas geram poucos resultados. E nós estamos olhando claramente para conteúdos, para microproblemas que nós resolvemos e produzir conteúdos que não têm muita visibilidade, mas ele atende esses microproblemas. E esses microproblemas são situações que vão conectar muito bem com o nosso público. E isso vai ajudar, por exemplo, não somente no processo de conversão, mas também com o processo de retenção desse cliente dentro da nossa base. Conteúdos, eles devem ser extremamente estratégicos. Você não pode fazer conteúdo por fazer, aleatoriamente. Ah, o que eu vou gravar? Gravar qualquer coisa, publicar e tudo mais. Não. Você precisa pensar estrategicamente. Recentemente, na Tato só aconteceu uma situação, nós tivemos um conteúdo que foi apresentado, né? Inclusive, já tinha sido feito capa, tinha sido feita descrição do conteúdo e veio o conteúdo para mim. Na hora de eu postar o conteúdo, eu vi que aquele conteúdo não estava alinhado com a Tato. Isso não estava alinhado. E aí eu barrei o conteúdo, perdi o conteúdo para não postar o conteúdo para eu postar. Em uma outra situação, também recente, eu vi que o conteúdo estava alinhado, mas ele não estava focado na solução para o nosso cliente. E aí eu pedi para que aquele conteúdo fosse refeito, para que ele possa ter ali um aspecto estratégico mesmo daquilo que faz parte do nosso objetivo. E aí o conteúdo foi refeito e na segunda vez o conteúdo ficou top e aí eu sequenciei a liberação do conteúdo para que as coisas realmente pudessem fluir. Ou seja, o conteúdo é estratégico. Aí eu pergunto para você, você está sendo estratégico em relação à produção dos seus conteúdos ou está produzindo aleatoriamente aí sem pensar? Pense nisso. Isso vai fazer uma grande diferença para os seus resultados, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você aqui esse vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário. Aliás, você quer aprender como é que os conteúdos podem te ajudar? Marketing Contábil Summit na veia. O maior evento de Marketing Contábil do Brasil. Veio para dentro dele porque você vai aprender para caramba nesse evento, tá bom? Se estiver no YouTube, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo para poder te ajudar e estamos juntos nessa. Até o próximo conteúdo.